Ainda na BR-116, em frente à base operacional da Eco-Rio Minas, uma funcionária da concessionária morreu depois de ser atropelada. Ela chegava para trabalhar. Outros detalhes desse triste acidente com o repórter Miguel Braço. Miguel. Saulo, Sinaira Silva de Souza Rodrigues, de 30 anos, foi atropelada por uma caminhonete. De acordo com relatos de testemunhas para as corporações que atenderam a ocorrência, a mulher teria descido de um ônibus e, ao atravessar a rodovia, foi atropelada pelo veículo. Com impacto, ela foi arremessada a alguns metros e morreu na hora. O motorista da caminhonete e do ônibus ficaram no local até a chegada das autoridades e, claro, prestaram esclarecimento sobre este triste acidente. A área foi isolada até a perícia da Polícia Civil e, após todos os procedimentos, o corpo de Sinaira foi encaminhado para o IML na cidade de Caratinga. Ainda segundo as autoridades que atenderam a esta ocorrência, testemunhas contaram que a mulher era funcionária, trabalhava como socorrista na concessionária Eco Rio Doce e que, além disso, também era funcionária da UPA de Caratinga. O sepultamento de Sinaira ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira no cemitério São João Batista, na cidade de Caratinga. Saulo